Olá, gente linda! O vídeo de hoje vai ser bilingue. Então, se você não vai conseguir ver as legendas, se elas não estão ativadas pra você, você pode clicar aqui embaixo no ativar legendas no íconezinho e colocar a legenda em português, que daí aparece pra você. Mas você pode curtir o meu inglês daqui a pouquinho e dê um like, que eu gastei todo o meu físico pra fazer ele, por favor. Mas sério, assiste o vídeo. Além de ter receita, tem eu falando inglês e, além disso, ainda tem um sorteio super legal. O link vai estar aqui no meu Instagram, você pode clicar lá. E lá, claro, eu escrevi em português também, você pode correr participar. Você pode ganhar dois jogos de Nancy Drew, que são super legais. Olá, gente linda! E você viu que eu fiz um vídeo com Nancy Drew, Midnight in Salem. Nós fizemos um reacto sobre o jogo e foi muito, muito incrível. E os jogos de Nancy Drew têm um aspecto muito legal sobre a comida. E todos esses jogos têm uma boa interação com a comida. Tudo isso sempre tem alguma comida em torno. Ou no meio da cena. E os jogos de Nancy Drew decidiu fazer um contato de cozinha. Eu vou deixar todos os links abaixo. Você pode gostar. E para celebrar isso, eu decidi fazer um vídeo ensinando você como fazer duas receitas. Que são meio relacionadas com alguns jogos. O primeiro é o panqueiro. Eu fiz um panqueiro muito legal americano vegano. No contato, eles têm muitas categorias. E um deles é comida vegetariana ou vegetariana. Então, eu escolhi isso. Você sabe que eu sou quase vegana agora. Então, eu escolhi isso. Eu vou fazer um panqueiro. Isso é porque o Nancy Drew Midnight in Salem tem alguns panqueiros no jogo. E para a segunda receita, muitos jogos sobre o Nancy Drew tem sobre chocolate. O segredo de Scarlet Hand. Eles estão se sentindo para o perigo. E o panqueiro de Benítez. E eu vou fazer uma receita muito famosa de mim. Que é chocolate com peanut butter e caramelo. É realmente incrível. E você vai gostar. Fique com mim e vamos para a receita. E só uma coisa. Nós vamos ter uma entrega no meu Instagram. Então, eu vou deixar o link abaixo. Você vai clicar e participar. Porque você pode ganhar duas promocional coisas sobre o Nancê Drew. É um jogo realmente incrível. Um deles é o Nancê Drew Midnight in Salem. E o outro é o Nancê Drew Secret of Scarlet Hand. E para a panqueiro, nós vamos precisar de uma cúpula de um panqueiro. Você pode usar a whole grain flora. Você pode usar a white flora. The all-propos flora. Ou se você é um glúten intolerante, você pode usar a glúten-free flora. É tudo para você. E um tbps de baking powder. Primeiro, você vai misturar os ingredientes. Então, eu vou misturar os flores. E aí, eu vou colocar um tbps de coconut oil. Um tbps de água. Ou um tbps de água ou um maple syrup. Eu vou usar um cane syrup. Mas você pode usar o que você quiser. Isso é para fazer um suga em um panqueiro. Você pode usar um suga que você quiser. Eu vou usar um cúpula de um milagre. Eu vou usar um milagre de soya que eu tenho em casa. Mas você pode usar o milagre de coel milagre se você quiser. Ou qualquer milagre de que você quiser. Quando você fizer isso, você vai misturar por um ou dois minutos. E aí, você vai misturar os ingredientes em um pan. Eu usei um cúpula de coco de água para fazer isso mais fácil de fazer. E eu vou colocar o dê no pão. E aí, eu vou botar o dê no pão. E aí, você pode misturar. E aí, você pode misturar os panqueiros. Você pode misturar todo o dê no pão. É muito, muito fofo. E você pode usar mais cane syrup ou maple syrup. O dê no pão Roccoq E agora, para o telo chocolate. Você vai usar algum chocolate. Eu uso 60% de coco. Mas você pode usar o que seja o que quer. Esse chocolate não tem muito lá. Você pode usar o teto que você vai preferir. Eu estou misturando na sua거나. Eu coloco 30 segundos e misto e misto e misto e misto e misto, até que é melhado. Você pode usar no oven, como você quiser. Eu coloco em um pouco de silicone, mas você pode usar um pouco de molde se quiser. Depois eu coloco um pouco de pincel, mais chocolate. E agora eu vou fazer a parte de sal e caramelo. Eu coloco 4 tbsps de açúcar, eu coloco de açúcar, mas você pode usar açúcar de açúcar se você quiser. Quando você está melhado, você pode colocar uma borda para que você pode romper. Você vai entender o que eu vou fazer. Eu vou colocar essa borda e eu coloco um pouco de sal e deixe ela cool. Quando você está realmente, realmente, você pode romper e vai fazer pequenos pedaços de caramelo. E eu coloco isso em cima do chocolate. Coloco no frio por 10 ou 15 minutos, até que é frio e você pode aproveitar e aproveitar. Essas são minhas duas receitas que você pode ir no meu Instagram para fazer a entrega. Eu já disse, mas está lá embaixo. E aí você vai ter as receitas em inglês e em português para o que você quer. Você pode ir lá e ver. E eu realmente, realmente, espero que você goste do vídeo e goste do vídeo. E goste do ensino da cocina de Nancy Drew. Eu vou deixar todos os links abaixo. Você pode ir lá e ver você depois. Muito grande abraço. Tchau, tchau.